Abertura Uma alusão à prostituição. Tudo bem. O que... Quem quer dizer no outro lado da rua? Mediga em metros. Quinze metros. Minha casa é aquela, da Porta Azul. Vamos entrando. Eu vou... Pronto. Tudo bem. Pode ver. É... Não está muito arrumada como de costume, mas o... O banheiro fica no andar de cima. E o telefone... Também, é lá. Aqui, deixa, deixa. Spike, arrumação. É, é, só... só virar e subir o resto. Caramba. Caramba. Ai. 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 antes de ir? Não. Café? Não. Suco de laranja? Eu acho que não. Alguma coisa gelada? Refrigerante? Água? Que tal uma bebida nojenta que dizem que tem frutas da floresta? Não. Quer comer? Que tal beliscar? Damasco? Bebidos em mel. Eu não sei por que ninguém sabe que para de ter gosto de Damasco e passa a ter gosto de mel. Se você quisesse mel, compraria mel em vez de Damasco. Mas deixa pra lá. São seus, se quiser. Não. Sempre diz não pra tudo? Não. Eu tenho que ir. Obrigada pela sua... ajuda. Disponha. E... eu tenho que dizer... que... você é... divina. Eu queria aproveitar a chance de dizer isso. Depois que você ler aquele livro horrível, com certeza não vai voltar à livraria. Obrigada. Obrigada. É, bom. Foi um prazer. Bom... Foi um prazer conhecê-la. Surreal, mas... foi um prazer. Ah, desculpe. Eu esqueci minha outra bolsa. Ah, é, é. Obrigada. Ah, é, é, eu sinto muito pelo comentário do surreal, mas eu acho que foi um desastre. Tudo bem, eu achei que o comentário do damasco em miel foi bem pior. Ah, meu Deus, é o meu colega. Me desculpe, é que ele não tem perdão. Oi. Oi. Eu vou entrar na cozinha e pegar a comida. Aí eu vou te contar uma história que vai fazer os seus testículos encolherem até virarem uvas passas. Acho que é melhor não contar a ninguém sobre isso.